Sempre estou me lembrando de alguém que foi príncipe da minha adolescência Por silêncio demais ou por ausência nunca pude chamá-lo de meu bem Mas a cada momento que ele vem escutar meu baião e meu repente Sinto uma sensação diferente que nem sei o que toco ou o que canto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente Esta vida há muitos desafios que nos causam vexames e abalos É difícil demais pra suportá-los entre curvas radeiras e desvios Sua ausência só gera calafrios, só entende essas coisas quem as sente Mude esse seu jeito transigente que você diferente eu lhe garanto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente É preciso você ficar sabendo que esse amor que eu sinto não morreu Toda vez que recordo o nome seu minhas mãos ficam frias tremendo O meu coração fica batendo dando até impressão que está doente Tropeço dez vezes no batente me assento outras dez e me levanto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente Eu não sei se você já esqueceu nossas juras de amor, nossos momentos Não suporto mais tantos sofrimentos que estão transformando o rosto meu O meu riso já desapareceu, há bloqueios também em minha mente Se você está perto se apresente pra quebrar o mistério desse encanto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente O meu sonho não foi realizado por dez ditas talvez eu desencontro Mas se a sorte marcar um reencontro vou ficar para sempre do seu lado Que até hoje só vivo do passado nem me lembro que agora é o presente Toda vez que lhe avisto novamente faço um misto de amor Desejo tanto o meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente Já tentei encontrar outro lugar que me desse lazer e alegria Procurei uma outra companhia, mas se ao ver que não ia adiantar Numa igreja entrei e fui rezar e me encontrei ao lado de um parente De joelhos rezando impaciente, comparei o seu rosto com o de um santo O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente Já fiz tudo e não pude me esquecer Assim vivo sofrendo noite e dia Sem direito de ter sua companhia Desprovide de amor e de prazer Mas se vejo você me aparecer no lugar que se encontra em muita gente E não ganhar o seu beijo doce e quente Se eu tivesse em almoço ainda não janto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente O alguém que mais amo foi embora No silêncio da dor eu penetrei Do primeiro cartão que lhe enviei Não chegou a resposta até agora Mas estou lhe aguardando a qualquer hora Quando ele voltar ao ambiente Eu pretendo envolvê-lo novamente Entre as dobras macias do meu manto O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente O meu coração bate outro tanto quando vejo você na minha frente